E chega-se a um final feliz para que Tite assuma o comando técnico do Flamengo, certo? Sim, é isso. O Flamengo está muito feliz com a nossa escolha, com a aceitação dele. Ele foi muito complacente, correto com a gente. Foram conversas diretas, retas, que eu acho que chegaram a um bom tom e um excelente final. O tamanho do Tite, a envergadura do Tite, um técnico que foi nas últimas duas Copas do Mundo técnico da nossa seleção. Eu acho que já diz tudo. Os trabalhos que ele fez nos clubes aqui, Campeonato Mundial, Campeonato da Libertadores. Então ele é muito importante nesse momento para a gente. A gente vem com a comissão técnica inteira, que participou de uma trajetória enorme com ele nessas duas Copas do Mundo. E a gente está muito feliz. E tinha alguns pontos a serem ultrapassados, como ele vinha logo de pronto, para que a gente pudesse ter uma sensibilidade, um diagnóstico ainda melhor do departamento, para que a gente acabe bem o ano, acabe ainda... Eu acho que tem muita coisa ainda nesse ano que a gente pode tentar almejar. Eu acho que a gente tem que ter sempre otimista. E mais do que nunca, fazer o planejamento para 2024. A nossa ideia, o time se apresenta amanhã na parte da tarde, mas ele estará já na parte da manhã no clube. Toda a equipe brasileira que pensar no título como técnico, esquece que ele não vai, não vai treinar. Depois, não votou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso, eu preciso dar uma respirada. Eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. Ele falou que se ele for, eu posso chamar ele de mentiroso, e posso chamar ele do quê? Porque, sem palavras, se você acertar com o Flamengo, eu vou chorar isso de você. Se você acertar com o Flamengo, eu vou falar isso e a torcida do Corinthians também. E eu quero, é um direito que o cara tem, do cara aí escolher o time. Por exemplo, eu estava lá em cima na redação, tinha algumas pessoas falando, mas o Tite não teve ética. Eu falei, peraí, peraí, só um minuto. Ética do Tite, ética do Mano, não, não, não. Falei, quando a pessoa fala o que ele falou, se ele faz, ele está errado. Não fala nada, fica quieto. Olha, esse ano, talvez eu queira ficar até 2023 sem trabalhar. Talvez. Ah, desse ano eu quero, talvez eu quero ficar com a minha família, está tudo, que é um direito que tem. Agora, quando eu coloco isso aí, e coloco que eu não vou trabalhar, vocês podem me chamar de mentiroso, sem palavra, pode me chamar. Isso, se ele acertar, mas ele não acertou com o Flamengo ainda. E para mim, ele não vai para o Flamengo. Para mim, ele não vai, porque a palavra dele sempre foi, né, o ponto ideal do Tite para o torcedor corinthiano e para a imprensa. Talvez ele vá em janeiro. Está tudo bem. Se ele for em janeiro, está certo, né, Veloso? Esqueci ano, ele não trabalha em clube brasileiro. Ele não se comportou bem com o Gabriel, com o Bruno Henrique e com o Gerson. Ele não se comportou bem com esses três jogadores quando ele era treinador da seleção brasileira. 19, principalmente, o Gerson foi o grande jogador do campeonato brasileiro. Quer dizer, o time do Flamengo foi o grande time da América do Sul. Ninguém tinha dúvida que o Gabriel tinha que ser convocado, que o Bruno Henrique poderia ter uma chance junto com o Gabriel e que o Gerson tinha que ser convocado. Inclusive, eu acho que os três poderiam ser titulares da seleção brasileira naquele período. E ele não deu chance. Ele ignorou o Gerson totalmente, mesmo o Gerson arrebentando. Com o Gabriel, eu acho que ele tem uma incompatibilidade com o comportamento que o Gabriel tem. Com o comportamento que o Gabriel tem. Ele não gosta daquele comportamento. Não gosta. Ele levava o Gabriel, colocava os últimos 15 minutos do jogo, ou saía jogando, virava 0x0 e ele tirava o Gabriel. Quer dizer, a primeira opção dele de tirar o Gabriel era a última de pôr. E o Bruno Henrique, as pouquíssimas vezes que ele convocou o Bruno Henrique, ele colocava lá na direita pouco tempo de jogo. Faltava cinco minutos de entrar lá, Bruno Henrique, lá para a direita. Não era nem na esquerda ou do meio para a esquerda, como ele gosta de jogar. Então, o Tite vai ter que dar uma... Eu acho que ele não vai chamar ninguém para se explicar, porque ele não precisa se explicar para ninguém. Mas ele vai ter que conquistar a simpatia e a confiança desses jogadores. Eu tenho certeza, eu fui jogador, eu sei. Às vezes vem um treinador novo que já foi treinador de alguém que não podia para jogar, ou que tirava do time toda hora em outro time, e os caras falam... E o cara fala, puta, vai ver esse cara, agora pronto, acabou minha... Vou ser vendido, vou ter que sair daqui. O Tite é um dos profissionais mais preparados, não só do país, como do mundo. É uma pena, talvez, não ter alcançado o meu sucesso na seleção. Eu sei que é um torneio, e o torneio, de repente, você acabe tendo ali um desencaixe daquilo que você pensa. Mas é um profissional de altíssimo nível. É o melhor treinador do país, e eu não tenho dúvidas que... Você é que considera o Tite o melhor treinador brasileiro? Não tenho dúvidas disso. Para mim, ele terá material aí suficiente para poder montar uma grande equipe, como é uma grande equipe com esses jogadores que o Flamengo tem.